O meu nome é Catarina Figueiredo e sou chefe de visão de conservação e restauro no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E gostaria de, em breves palavras, explicar o enorme desafio que representou para a DCR o projeto de Inquisição de Lisboa Online. Isto porque, desde 2007, somos de 7 a 8 técnicos para um universo de milhares de documentos que necessitaram de diagnóstico e de intervenção. Ao fim de quase 3 anos, acho que podemos afirmar que ganhámos a batalha. As mais-valias e os ganhos foram muitos, desde a promoção de um espírito de equipa e de trabalho, de relações pessoais que saíram reforçadas, até aí principalmente a alegria enorme que foi para todos nós vermos um trabalho de fundo feito do princípio ao fim, em documentação tão importante e tão careciada como é a Inquisição de Lisboa. Não podemos deixar de mencionar que nada disto teria sido possível sem a enorme ajuda do Mocenas, neste caso a REN, que permitiu, com o seu apoio financeiro, que fosse adquirido material, que fosse adquirido equipamento e, principalmente, que fosse adquirido serviços de 3 técnicos que nos ajudaram a chegar aos objetivos pretendidos. Este projeto permitiu ainda à ADCR, à Divisão de Conservação e Restauro, o desenvolvimento de uma colaboração mais estreita e dinâmica com outras unidades orgânicas da Direção-Geral e do Arquivo Nacional. Desde 2007 foi solicitado à Divisão de Conservação e Restauro uma resposta rápida, qualificada, para levar a cabo, para triunfarmos nesta batalha. No entanto, não foi possível nunca esquecermos as tarefas diárias a executar. Olá, meu nome é Cristina Maurício, sou técnica de Conservação e Restauro aqui na ADCR e venho falar um bocadinho do que faço aqui diariamente, precisamente em relação à Inquisição de Lisboa, que é um projeto que temos vindo a desenvolver já há 3 anos e por isso vou falar de todo o processo de intervenção, que é um processo de intervenção mínimo para permitir uma estabilidade física dos fólios e também um manuseamento em segurança durante a digitalização. Começamos por fazer um diagnóstico, pegamos no processo, no livro, fazemos o diagnóstico para identificar os fólios os fólios mais degradados e observamos também com muita atenção as costuras, porque como vai ser digitalizado, há muita informação que está escondida perto das costuras e muitas vezes temos que descozer para essa informação depois ser visível na digitalização. O estado da costura é então analisado também e verificamos a extensão da degradação e o número de fólios que vamos tratar. Caso a opção seja descozer, cortamos cuidadosamente as linhas e separamos os conjuntos de folhas a tratar. A primeira coisa que fazíamos quando pegamos no fólios ou no bifólios a tratar é eliminarmos todas aquelas poeiras e sujidades acumuladas. Colocamos o fólios na mesa de luz para permitir identificar com maior precisão a extensão da degradação e aí começamos propriamente o trabalho. Utilizamos uma sonda, uma sonda que os dentistas usam também, que nos permite com maior precisão e com muito cuidado também fazer esse trabalho. Utilizamos álcool a 100% para umedecer a folha. Esse álcool por vezes também permite tratar os vincos e planificar um pouco e permite-nos também observar com maior atenção os problemas dos fólios. Nesse contexto utilizamos o papel japonês para sobre a zona a consolidar e aplicamos com um adesivo. Vai à prensa, mais tarde, entre Rimeia e Mata Berrões, para ajudar a secar e também para acabar por planificar também esses vincos e essas rugas que existem, que são ao longo dos tempos e muitas vezes do mau manuseamento da documentação, originou essa degradação e essas patologias na Inquisição de Lisboa. Depois de seco é cortado o excesso de papel japonês, do fólio ou do bifólio que foi tratado, com um bisturi. Aqui também usamos outro material cirúrgico, mas neste caso é para finalizar o processo de intervenção. E dobramos o fólio, respeitando os vincos originais. Para concluir este meu depoimento, tenho a dizer que nestes últimos três anos foram tratados cerca de 2 mil processos e livros, o que corresponde a cerca de 32 mil fólios intervencionados. O meu nome é Fátima Catalão, faço parte da equipa de conservação e restauro e faço um grande número de processos descozidos da Inquisição de Lisboa. O acondicionamento que se faz é provisório e que garante também a unidade física da documentação. Optamos então pelo encapsulamento destes faixos utilizando materiais estáveis e de custo mais reduzido, como o polietilene selado da quente. Também é utilizado cartão cortado ao tamanho aproximado do documento, é um cartão neutro, que protege as extremidades, as margens de deformação e dá uma maior resistência ao conjunto. O cartão que é utilizado é um cartão espesso para documentos mais volumosos e também é utilizado cartão menos espesso para documentos menos volumosos. Faz-se também uma seleção da documentação, uma documentação para costura e a outra para encapsulamento. Após esta selagem, a quente, na bolsa de polietileno, são cortados os quatro cantos da embalagem, impedindo a condensação e a umidade no seu interior. Já foram executados cerca de 4.500 novos acondicionamentos previsórios. Olá, meu nome é Teresa Araújo, trabalho aqui na conservação e restauro e vou falar um bocadinho sobre a costura da Inquisição. É uma costura muito simples, sem grandes regras e que é um sistema de união para as folhas não se perderem. Elas vão-se agregando em conjuntos de folhas que nem sempre são a mesma quantidade e têm dimensões e formatos diferentes. As novas costuras fazemos aproveitar normalmente, quanto possível, as furações originais e na Inquisição aparecem vários tipos de linhas. Nós optámos por utilizar a linha de linho, por ser muito resistente e ser muito estável. Já foram descozidos neste momento cerca de 5.500 processos e livros e executados cerca de 1.100 novas costuras nos processos mais pequenos e nos livros. O meu nome é Sónia Domingos e faço parte da equipa de conservação e restauro da Torre do Tombo. No projeto Inquisição de Lisboa Online, escolhemos materiais reversíveis e compatíveis com a documentação original. A Inquisição de Lisboa é composta por documentos em papel, papel de trapo, composto de fibras de algodão e lino e é maioritariamente escrita com tinta metalogálica, ou seja, uma tinta que é composta por iões de ferro e nós de galha. É uma tinta muito reativa e daí advém a maior parte dos problemas da Inquisição de Lisboa, uma vez que a degradação da tinta é muito intensa e por vezes não nos permite o manuseamento dos documentos em segurança. Assim, optámos por consolidar todas as folhas que apresentassem problemas graves de deterioração da tinta e de suporte com um papel japonês de fibra longa, translúcido, ou seja, quando aplicado permite a leitura da informação subjacente. A cola utilizada é um hétero de solulose reversível, completamente reversível, solúvel em água e que na realidade foi a escolha acertada para este tipo de documentação, uma vez que um dos problemas é justamente a infecção por parte de micro-organismos. Esta cola não é um substrato para os micro-organismos e, portanto, vai conferir alguma estabilidade à documentação. Utilizamos ainda o álcool etílico porque, além de nos permitir umedecer a folha e auxiliar-nos na planificação de vinques e rugas, é ainda um solvente, portanto um líquido que não contém água. Este fator é muito importante, uma vez que a tinta metalogálica é extremamente reativa à água. Assim, conseguimos fazer a nossa intervenção utilizando o álcool, que vai criar uma barreira à superfície do papel que nos permite depois aplicar a cola, que já tem uma base aquosa, mas que, tendo o álcool, já não vai afetar a tinta. Desta forma, conseguimos fazer uma intervenção reversível e mínima, com uma grande rapidez e alguma facilidade. Olá, chamo-me Luís Vasconcelos de Sá, sou técnico de conservação da DCR. Venho falar-vos, dentro do processo de digitalização da Inquisição de Lisboa, da parte do acondicionamento. Dentro dos materiais existentes, optou-se pelo polietileno, que é um material plástico de muito baixo custo e com características termoplásticas, o que permite adaptar, dentro do procedimento, vários formatos a cada processo, quando estamos a acondicionar. Esse mesmo material tem uma micro-porosidade, o que permite que, por si só, não seja estanque, digamos assim, para não criar um microclima dentro da bolsa. Um dos aspectos que também será importante, será que o armazenamento dos ditos processos seja feito num local de ambiente estável, ou seja, com uma temperatura e umidade relativa controlada, para que não possa haver picos de temperatura e umidade relativa. Os cerca de seis colaboradores da DCR envolvidos no projeto deram o seu melhor, e eu sou testemunha da sua entrega, da sua dedicação, da sua disponibilidade, aliadas a uma competência técnica e a uma enorme capacidade para encontrar soluções para situações inesperadas que iam surgindo, sem nunca comprometer a qualidade do trabalho e garantindo sempre que a quantidade de documentação necessária para digitalizar seria conseguida. Portanto, o objetivo fundamental do projeto, ou seja, que não houvesse nunca falhas de documentação para digitalizar, foi conseguido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto